A Justiça Federal acabou de conceder uma liminar para suspender o Enem em todo o Brasil. Como se não bastasse o desastre do ano passado, 2009, onde houve fraudes no Enem, e o Ministério da Educação teve que desembolsar 131 milhões de reais para fazer uma nova prova, esse ano, pelo jeito, mais cerca de 128 milhões jogados fora. Agora, esse presidente do INEP, Instituto Responsável pelo Enem, Joaquim Soares Neto, deveria, no mínimo, pedir demissão por absoluta incompetência. E o pior é que ele ainda fica justificando, alegando que o problema nas provas amarelas do Enem, sim, ainda dividem em cores, que é um absurdo também. Está sendo dimensionado. Dimensionado significa o seguinte, se for poucos casos, então não há necessidade de fazer um novo exame. Como se tivesse um número mínimo de provas com erro, para eles determinarem que o exame está falido, totalmente comprometido. Enfim, teve relatos de alunos que puderam usar relógio, borracha, enquanto outros seguiram as normas e não puderam, já teve desigualdade aí, folhas repetidas ou erradas, cabeçalho da folha de respostas trocado, e essa historinha aí de aplicar outra versão da prova para quem foi prejudicado, sou totalmente contra. A prova tem que ser igual para todos. E aí, nessas horas, eu me pergunto, cadê o ministro da Educação? Cadê o presidente Lula? Porque, pelo jeito, o PT conseguiu acabar com tudo, né? Agora, acabar até com o Enem. Na época que eu fiz o Enem, há uns 10 anos atrás, não tinha esses problemas. E eu não duvido que esteja acontecendo um esquema forte de corrupção aí. É o mínimo que eu posso desconfiar. Para ter tanto erro, tantos problemas, coisas básicas não são solucionadas, e milhões de estudantes aí são usados como cobaias, né? Estudam o ano inteiro para participar dessa completa palhaçada. Agora, se o Ministério da Educação, o INEP, não são capazes de fazer uma prova sem erros, sem problemas, pede ajuda aqui para a Fulveste, aqui de São Paulo, que faz um vestibular sério, todo ano, não enfrenta esse tipo de dificuldade. Aprenda com quem sabe, né? E o pior de tudo é imaginar que tudo isso sendo feito com o nosso dinheiro, toda essa brincadeira, essa palhaçada, perda de tempo, deslocamento inútil de estudantes para fazer uma prova que está prestes a ser anulada, né? Decepção total. E ainda vamos ter que aguentar mais quatro anos de Dilma. Isso aí é só o começo, hein?